Sempre comigo Sempre comigo Comigo porque só a ti Eu vejo em meu pensamento Comigo porque só de ti Me lembro a todo momento Comigo porque a distância Jamais há de nos separar Comigo porque para sempre Em meu coração Tu viverás Comigo porque só a ti Eu vejo em meu pensamento Comigo porque só de ti Me lembro a todo momento Comigo porque a distância Jamais há de nos separar Comigo porque só de ti Comigo porque só de ti Em meu coração Tu viverás Amém